E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, seguindo a nossa série do joguinho do guri, do guri de Goiânia, vamos pra segunda fase, não sei qual é que é. E aproveitando a pedidos do nosso amigo grande e parceiro aqui, o Sopolo, o Sopolo Gamer, passe aí no canal do Sopolo. Vamos trazer um pequeno, um breve dicionário do gauchês. A gente vai explicar algumas gírias, algumas palavras do gauchês ao longo da gameplay. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, dá aquela força. Beleza, vamos seguir com o guri de Uruguaiana, porque o Licurgo permanece bloqueado. O Licurgo, pra quem não conhece, é o gaúcho emo. Legal! Aqui o guri de Uruguaiana é o raiz, é o vivente original. Vamos pro litoral, a primeira fase foi na capital, agora vamos pro litoral. Primeira gíria e mais fácil de ser traduzida, na verdade, ela é muito ampla, né, seu uso. É o Bah. Ah, droga, pulei o coisinho. Aí. Por exemplo, o Bah pode usar pra intensidade, né, Bah. Surpresa. Ah, morri. Tá, tem que cuidar. O Mask Barbaridade, você usa mais, pra dar mais ênfase, né. É o caso que aqui não tem, mas que barbaridade, é pra spam. O Bato pode usar, Bah, que surpresa. Pode ser pra, só pra, caber na frase. Ai, apanhei de novo. A bandeirinha do Rio Grande, não sei porque que serve. Ah, esqueci que eu posso fazer o... a capinha. Esses aqui, porque vocês não tão vendo, as passarinhas, os Quero Quero, rapaz. É o famoso rasante dos Quero Quero. Ah, peguei o tempo bem na hora. Três. Vai acabar o tempo? Tá. Já entendi que eu não posso deixar passar o tempo. Outra coisa. Capaz. O que que é o Capaz? O Capaz, vocês podem usar-se pra uma surpresa. Acontecendo assim. Bah, tu não sabe quem é que morreu, você já... Capaz. Ah, já morri. Saltei no tempo errado. Ah, droga. Essa aqui, eu tenho que correr contra o tempo? Vamos lá pro litoral, gurizada. Aqui o litoral é veranear cidreira, tá, pessoal? Porque pra mandar aí, é muito caro as coisas. É verdade. Vai, guricore. Vai acabar o tempo. Três, dois, um... Ah, deu tempo. Agora não vai dar pra tempo mais, rapaz. Cada morte que eu vou... Ah, cada morte eu vou explicando uma gíria, pessoal. Bolicho. Próxima gíria. Bolicho. Ou armazém. É o mercadinho. Vou ali comprar um negócio no bolicho. Eu vou ali no armazém. Eu vou ali no mercadinho comprar um negócio. Simples. Essa é tranquila da gente pegar. Ah, passei pela cuia. Aí, agora... Perdi uma cuia, mas ganhei um tempo. Nessa fase aqui, agora eu vi que o... O tempo é primordial aqui. A primeira coisa que tem que pegar é garantir o tempo. O resto das coisas... E espere. Aí, rapaz. É morrendo que se aprende a errar. E vivendo que a gente aprende a viver. É filosófico o joguinho do gulinho, rapaz. Olha aí. Eu não posso perder nenhum... Nenhum cronômetro. Senão, não dá tempo de eu concluir a fase. Aí, tem que prestar atenção, rapaz. Olha aí. Só o que falta. Será que eu vou passar de fase? Nem continuar meu dicionário? Eu não sei por que servem essas bandeirinhas. Porque não é checkpoint. Porque eu morro, eu já vou pra outra parte. Ah, me lasquei. 3, 2, 1... Ah, peguei, não acredito. Eu acho que o jogo já te prepara pra... Pra eu não conseguir pegar aquela lá. Ah, você tá doido? Você tá doido? Vai, gulinho, vai, gulinho, vai, gulinho. Ah, 3, 2, 1... Ah, caramba. 5, 4... 3... Nossa, tô em cima do laço. Em cima do laço, rapaz. É tempo apertado, tá? Caso alguém não saiba. Não! Me explodiu. Rapaz, que fase difícil. Eu acho que não ia dar tempo, mas eu ia conseguir. Próxima palavra. Essa aí é mais fácil. Muita gente a conhece. Aipim. Aipim, pra vocês, de cima aí, é a mandioca, né? Pra gente é o aipim. Olha o que a gente come de mandioca mesmo, é a farofa. A farinha de mandioca. O resto, pra gente, é aipim. Aí, propaganda magalurra. Ah, tomar banho. Não tô ganhando nada. Eles que tão... Ó, vamos de novo. Agora... Essa fase foi cumprida, rapaz. Agora tem que me lembrar. O foco é os reloginhos. Não é a cuia, não é as moedinhas. O foco é os reloginhos. E desviados quero, quero. Porque no litoral tem buraco na pista, tem bomba, tem galho de árvore, tem tudo, rapaz. Mas a gente não pode deixar... Não pode perder, eu uso o reloginho. Todo reloginho é importante aqui. Chegou no final, começou a apertar, rapaz. Você tá doido? Nossa, a margem que eu tenho de relógio é muito pouca, rapaz. Doze segundos pra cada pedacinho é muito pouco tempo, rapaz. Isso que naquela hora eu falei em um ainda. Aqui, ela tava difícil de pegar. Aí. Eu não sei se foi esse aqui, mas foi um que no salto eu tinha que estar na caixinha. Um azar, pessoal, vocês podem usar, tipo, pra dar um... Ô, rapaz, parabéns. Ó, quem diria. Ah, peguei. Tô com margem agora, tô com margem. Ah, agora vai, agora vai. Acho que eu... Nossa, cabine lá atrás. Vocês tão vendo que esse triângulo lá atrás, pessoal? Ah, parceiro de fase, rapaz. Mas que coisa, consegui. Ah, catou sem pila, não. Catou sem pila é muito difícil, rapaz. 20 cuia. Pô, faltou uma cuia. Daí eu zerava essa fase de vez. Mas foi bem tranquilo a ela, pessoal. Fizemos o nosso dicionário gauchês com o ba. Qual é a palavra do ba? Lembrando. Inter... Ba. 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 Qualquer sentimento que ele expressar e não sabe o que falar, mete o ba. Resolve. O capaz. O capaz é surpresa. Tu não entendeu... Tu recebeu uma notícia, a furolinha, morreu. Capaz. Viu? Já tem onde enfiar. Bolicho. Bolicho é o mercadinho. Ou o armazém também serve. É o mercadinho. Ah, foi lá no bolicho, comprou uns cacetinhos. Quem aí comeu cacetinho? Não leve pro mal, pessoal. Cacetinho é o pão francês. Aquele pão de 50 gramas lá. Então, mais uma palavrinha pro dicionário do gauchês de vocês. O cacetinho. É o pão francês. A gente não comeu com o pão francês. É o cacetinho. Não levem na maldade. Outra, pra finalizar a aula de gauchês de hoje, é o aipim. Que é a mandioca do resto do país. Deve ter outros nomes por aí também. Mas aqui no Rio Grande do Sul é o aipim. Só o que a gente come da mandioca é a farinha. Beleza? Essa foi a fase do litoral do jogo do guri de Uruguaiana. Se vocês querem que eu continue, por favor, deixe o joinha. É muito importante. Às vezes eu passo fácil, às vezes eu demoro. O importante é que a gente vai trocando ideias. E vou seguindo com o dicionário de gauchês. Beleza? Muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri